É como diz o Padre Lírio, quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Hoje nós vamos falar de Tião Galinha, o personagem de Osmar Prado da novela Renascer, que passou na TV Globo no horário das 20 horas, lá em 1993. Quem não se lembra de Tião Galinha? Se por um acaso você já esqueceu, não se preocupe que eu vou relembrar que Tião Galinha é um dos personagens mais marcantes da nossa teledermaturgia. Então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre Tião Galinha. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. E hoje para falarmos de Tião Galinha, nós já falamos aqui no canal Olick sobre outros personagens marcantes de novela, já falamos do Nuno Correia, já falamos do Soró Sereno. E hoje nós vamos falar de Tião Galinha. Se você ainda não viu esses outros personagens, eu vou deixar aqui no card e depois você confere, tá bom? Mas hoje é o dia de Tião Galinha, para a gente relembrar esse personagem da novela Renascer, que marcou a novela. Com certeza, quem assistiu a novela Renascer, esse personagem é um dos mais marcantes na sua memória. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olick, para se inscrever, apertar o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal Olick, o YouTube vai te avisar, um sininho, vai falar, olha, tem vídeo novo no canal Olick, vai lá ver, tá bom? Então você se inscreve, aperta o sininho de notificações e, é claro, dá aquele like feliz e contente nesse vídeo para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Então, hoje vamos falar de Sebastião de Pádua, o Tião Galinha. Você sabia que o nome verdadeiro de Tião Galinha era Sebastião de Pádua? Eu não sabia. Então, Tião Galinha é um personagem da novela Renascer, escrita por Benedito Rubarboza. A Renascer é aquela novela que tem a fama de ser a Pantanal da Globo, porque foi a primeira novela que o Benedito Rubarboza fez depois de Pantanal, do grande sucesso de Pantanal na Manchete. E tem muita coisa em Renascer que lembra muito a novela Pantanal. Por isso, essa fama de Renascer ser a Pantanal da Globo. Mas agora a Globo vai ter sua própria Pantanal, né? Mas vamos falar de Renascer, de Tião Galinha. Renascer teve 213 capítulos, ou seja, foi uma novela bem longa, fez sucesso e já teve duas reprises. Uma não vale a pena ver de novo, entre os anos de 95 e 96, e no Canal Viva, entre os anos de 2012 e 2013. E hoje em dia ela está liberada no Globoplay. Para quem não se lembra, Tião Galinha era casado com a Joana, a Joininha, tinha dois filhos e foi trabalhar na fazenda do Teodoro, que era o Erso Capri. Esse Teodoro era vizinho do José Inocencio, que era o Antônio Fagundes, que é o protagonista da novela. E o Antônio Fagundes, o José Inocencio, tinha a fama de ter ficado rico, porque ele criou um diabinho dentro de uma garrafa. E tinha uma galinha, né? Muito pobre, muito inocente, querendo muito se dar bem na vida, crescer na vida. Ele acabou indo lá procurar o José Inocencio, para descobrir como se criava o seu próprio diabinho. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu queria primeiro falar da frase que marca o personagem de João Galinha. Eu acho que é a frase mais emblemática da novela num todo, mesmo sendo de um personagem que não era do núcleo principal. E a frase era, quem trabalha e mata fome não come o pão de ninguém, mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. E eu não quero comer o pão de ninguém nessa vida, mas quero ter o direito de ganhar o pão dos meus filhos. Pra se refletir. Ele também dizia que ele só queria um punhadinho de terra. Ele até tem uma cena que ele pega um pouquinho de terra na mão, e fala, eu só quero um bocadinho de terra, fazer minha plantação. E eu só quero um bocadinho de chão. Mais assim, um bocadinho de terra. Um bocadinho só. Pra manter as minhas plantações, ter uma rocinha de cacau, ensinar os meus filhos a lidar na terra. Ganhar um bocadinho de dinheiro, mas um bocadinho só. Pra moda botar isso no estudo, pra ser doutor. Não vou precisar mais do que isso, não. Bocadinho de terra. E com esse sonho de ter alguma coisa, foi que foi alimentando essa ideia dele de criar o seu próprio diabinho, e com isso conseguir realizar esse sonho. Às vezes você fica pensando, Joaninha, coitada, casada com um homem meio maluquete, né? E olha que era a Tereza Sábio, que fazia a Joaninha, um menino linda, muito cortejado. O pessoal falava, gente, o que você está fazendo com esse cara, com esse maluco, né? Inclusive o Teodoro, que era o patrão do Tião Galinha, vivia assediando a Joaninha. Inclusive um dia ele chegou pro Tião Galinha e falou assim, Tião, sua esposa é tão bonita, né? E de repente, se um cara, de repente, querer se engraçar com ela, ah, não, ninguém vai querer se engraçar com ela, não. Aí ele falou assim, mas isso nunca aconteceu? Sim, aconteceu uma vez, sim. E o que você fez? Aí eu peguei, chamei o cara pra briga, eu com o meu facão, ele com o facão dele, a gente brigou, eu matei ele lá no mando. Se alguém procurar, de repente os ossos dele estão lá até hoje. O que ele está falando isso, mostra a cena dele fazendo isso. Então, ou seja, Tião Galinha é muito bacana, muito legal, mas não mexe com Joaninha não, viu? E olha quem estava falando, uma pessoa que estava mexendo com Joaninha. Só sei que o Coronel Teodoro chegou com um gole seco. Mas Tião Galinha não precisava se preocupar, porque Joaninha não tinha olhos para o Coronel, mas tinha olhos para quem? Para o padre Lívio. Acabaram tendo um trelelê. E aí complicou, né? Porque ele era padre, Joaninha era casada, então a história ficou mais complexa, mais difícil para resolver. Outra coisa que marca muito o personagem de Tião Galinha é a música, né? O tema de Tião Galinha. Palavras quando acesas, não queimem vão. Deixar a beleza posta em seu carvão. Desculpe o Edmar ter cantado, tá bom? Mas essa música, vocês lembram, né? Porque toda vez que ia passar Tião Galinha, tocava essa música. Palavras quando acesas, não queimem vão. E a música é bonita, né gente? Tião Galinha era um catador de caranguejo. Por causa da sua ingenuidade, acredita que o sucesso alcançado pelo Coronel José Inocêncio, feito pelo Antônio Fagundes, deve-se ao fato de ele ter criado um diabo dentro de uma garrafa. O seu amuleto. Tião Galinha se agarra a essa ideia e transforma a sua vida em um tormento. Para o desespero da sua esposa Joaninha e dos seus dois filhos, dos seus dois pimpolhos. Aí ele vai atrás do Coronel para saber como é que funciona, como é que ele consegue ter o seu próprio diabinho. Aí a gente fica curioso, mas pelo menos de conta, como é que você consegue o seu diabinho para criar uma garrafa? Aí o Coronel Inocêncio explica como é que tem que fazer para ter um diabinho. Mas o mais bizarro é que antes dele começar a explicar, ele diz o seguinte, que o diabo pede alguma coisa em troca para dar o que você quer. E aí ele fala, mas eu dou o que ele quer? Aí ele fala assim, ele vai querer sua esposa ou um dos seus filhos. E aí você que vai escolher. Quem você vai oferecer? E pasmem, tinha um galinha topa, mesmo com essa condição. Achei bem sinistro. Eu vou lhe ensinar como é que é a receita para se conseguir um diabinho. Não me diga. Estou abrindo uma exceção, não sabe? Pelo amor de Deus, o senhor me faz isso. O senhor me faz isso. E aí o coronel inocência explica que ele tem que arrumar uma galinha preta, tem que ser toda preta, não pode ter nenhuma pintinha branca, o bico preto, a perninha, tudo preto, ela não pode ter nada branco. E essa galinha, quando for botar o primeiro ovo, ela tem que ser uma galinha virgem. Quando ela botar o primeiro ovo, esse ovo não pode bater na terra, ou seja, ela tem que botar na mão do Tião Galinha, no caso. Por isso que ele vira o apelido de Tião Galinha, porque ele anda com a galinha debaixo do braço o tempo inteiro e depois. E depois que ela botar esse ovo, que não tocou o chão, você vai pegar esse ovo e chocar ele debaixo do sovaco, debaixo do braço. É 20 e tantos dias, acho que é 21 dias para nascer um pintinho. Então, Tião Galinha fica aquele ovo ali, mas é que Tião Galinha tentou fazer tudo, não deu certo, e aí acabou indo lá conversar com o José Inocêncio e ele acabou dando o seu próprio diabinho para o Tião Galinha. Já pensou? A gente achou até que aquele diabinho dentro de uma garrafa era alguma coisa que o José Inocêncio tinha comprado em alguma feira de artesanato, que aquilo lá era uma lenda. Dá a entender isso, que aquilo lá não é verdade. Só que o estranho é que Tião Galinha levou aquela garrafa para casa, com aquele diabinho lá dentro, e a Joaninha já não aguentava mais aquilo. Um dia ela pegou aquela garrafa, jogou para cima, caiu em cima da casa, a garrafa foi rolando, caiu no chão, a garrafa quebrou, o diabinho escapou. Na hora que a garrafa bateu no chão que quebrou, o José Inocêncio deu um piripaque. Ou seja, tinha alguma coisa de verdade, um fundo de verdade naquela história tão bizarra, não? Tião Galinha correu lá para avisar para o José Inocêncio do ocorrido, mas ele já estava sabendo, ele falou, não imaginei que tinha acontecido isso, eu só não morri porque ele veio aqui para me acudir. Ele, quando ele fala, é o cramunhão. Falando assim, parece até que é uma coisa pesada, né? Mas a novela levou meio com leveza. Apesar dos exageros, o Tião Galinha era mais puro, mais bondoso, mais inocente e nem era uma pessoa gananciosa. Ele, na verdade, queria só seu punhadinho de terra para ter o que comer todo dia com uma certa tranquilidade. Eu acredito que é uma coisa comum de todo mundo, né? Não é um absurdo o que o Tião Galinha estava querendo. Só os modos operantes para chegar a esse ponto que era meio sinistro, isso para dizer o mínimo, né? Para quem não se lembra, Tião Galinha, apesar do sucesso, não chegou ao final da novela. Até onde eu li, Tião Galinha já estava programado para morrer durante a novela, mas foi antecipada porque o Osmar Prado foi confrontado pelo diretor dizendo que ele estava muito exagerado, que era para diminuir um pouco a atuação. Aí o Osmar Prado arrepiou, falou, não, o resto da novela que levante, que chega ao meu nível, não é eu que tenho que abaixar. Então, criou um clima ali meio ruim, inclusive o Osmar Prado fala que não foi a primeira novela que ele saiu assim meio brigado com ranços com a produção. Já aconteceu anteriormente. E a morte de Tião Galinha em Renascer é uma das cenas mais fortes, porque afinal de contas ele se mata enforcado dentro de uma cela de cadeia. Tudo porque ele foi preso injustamente e aí ele estava indignado dentro da cadeia e no roteiro original, segundo o Osmar Prado, estava dito que ele ia se matar por conta disso, mas ele achou pouco o Osmar Prado. Aí ele pediu para o delegado dar um tapa na cara do Tião Galinha porque ele achou que uma pessoa digna recebeu um tapa na cara. É algo que pode desencadear um suicídio. As palavras do Osmar Prado foi bem assim, eu falei para o Luiz Fernando Carvalho, que era o diretor da novela, que a cena não estava completa. com um personagem com tanta força vai se matar por nada e a cena ficou linda, gente, apesar de triste, porque nós estávamos ali nos despedindo desse icônico Tião Galinha. Por esse personagem, Osmar Prado ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante pela PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, um prêmio muito justo e merecido. Esse é Tião Galinha. O que você achou? Você gostava dele? Você lembrava dele? Ou você acabou de conhecer agora nesse vídeo? Coloca aí nos comentários. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai dando aquele like feliz e contente. Se você é novo aqui no canal, o link, duas opções de vídeo para você dar uma conferida, tá bom? Gente, um abraço. Valeu. E até mais.